companheiro, estou aqui pegando, vou plantar aqui um pé de coco olha aí, agulando um pézinho de coco aqui é o sítio do Salmo Macedo, primeiramente quero agradecer tá bom meu filho, agradecer a Deus por essa minha coragem que eu tenho que trabalhar, né, ó, aqui é um pé de colorado, ó Urucu, tá vendo, ó, que eu plantei agora, novinho aqui é um pé de abacate, ó agora vamos plantar o pé de aqui maracuzá e piqui, ó esse pé de piqui, ó, marcaça bem aqui, ó já plantou o maracuzá? não, vou plantar depois, vou cortar aqui, ó já vai cortar o piqui, ó aperta o pé de mangas não, viu? aqui é o marlão, aí, ó aqui é o pé de cofim, né, mano aí dá certo mais aqui, ó tá certo, mano tá certo, mano? tá bom, né, Luiz? tá bom, Luiz tira o pé de cofim aqui, ó tá bom, mano pega água, marca, pra botar, ó olha, meus amigos, esse piquizeiro eu comprei por cem reais, essa muda, né é uma raridade você mudar um pé de piqui pra ele pegar a raridade grande, viu? tá bom, marca vamos agora pro serviço senta aí, maracuzão senta aí, maracuzão aqui, Maracuzão joga pra fazer pesadinha vamos gravar mais veja só o sítio aqui de domingo aqui, marca em casa dele saco mano deixou para, Gugu veja só, tão fazendo aqui um pantinho dessas coisas que é um pé de colorau, né Urucu isso aqui é ligeirinho, um ano ele bota veja só meu plantio floral aí como tal, minhas plantações aqui tem de tudo aqui é um sítio orgânico, não se usa aglató aqui é um sítio abençoado por Deus aqui é o sítio do saldo marcedo saldo marcedo se inscreva no nosso canal, viu obrigado a todos estou plantando o pé de urufu aqui para as magoas e gostar obrigado a todos se inscreva no canal do saldo marcedo, tchau